Se você está acessando o vídeo do YouTube e não está conseguindo ver os comentários, então o problema pode ser o modo restrito. O que fazer? Bem, se eu abrir esse vídeo aqui, o vídeo do curso de digitação rápida, que é um vídeo do canal, eu posso ver aqui os comentários. 55 comentários desse vídeo, beleza? Vou voltar aqui, fechar, então eu vou voltar aqui na minha biblioteca, vamos aqui na minha foto do perfil, clicamos em configurações, geral, e eu vou ativar aqui o modo restrito. Vejamos o que diz aqui o modo restrito, essa opção ajuda a ocultar vídeos que possam ter conteúdo para maiores, sem nenhum filtro é 100% preciso, esta configuração só se aplica a este app neste dispositivo. Então, eu vou voltar aqui novamente, vamos aqui na tela inicial, se eu clicar aqui nesse vídeo aqui, por exemplo, aqui, esse vídeo não está disponível com o modo restrito ativado, para assistir esse vídeo, desativa o modo restrito. Nesse caso aqui, eu não consigo sequer abrir o vídeo, né, porque ele está no modo restrito. Então, vamos aqui novamente em configurações, geral, e eu simplesmente desativo aqui o modo restrito. Quando eu volto novamente, eu vou abrir esse mesmo vídeo, e eu consigo abrir isso normalmente. Então, é isso aí, espero que tenha gostado da dica, se tiver alguma dúvida, crítica ou gestão, deixa aí nos comentários, e até o próximo vídeo.